Olá, bom dia! Hoje o Poder e Negócios traz para você novidades de um dos setores que mais crescem e inovam no mundo, o mercado de tecnologia da informação e comunicação. O cenário é positivo para quem deseja se capacitar, para quem busca crescimento para o comércio, para as empresas, para quem quer um emprego com grande chance de desenvolvimento profissional e bons salários. Aqui no estado, o Softex Pernambuco, que é um centro de excelência em tecnologia de software, é referência há 30 anos por oferecer apoio e incentivo aos negócios de tecnologia da informação e comunicação. A partir de agora, você vai entender como essa tecnologia está presente na nossa vida. Vamos conversar com o presidente do Softex Pernambuco, Ives Nogueira. Bom dia, presidente. Bom dia. Obrigada, viu, por estar conosco aqui neste domingo para a gente falar sobre coisas tão bacanas e tão presentes hoje na vida de todo mundo, né? Primeiro, a gente quer saber por que o Softex é considerado aí um centro de excelência com destaque no Nordeste. Meire, muito prazer estar aqui contigo. Bom, o Softex Pernambuco, como você já disse aí no início, é uma associação empresarial focada em empresas de tecnologia da informação, né? E um dos pontos que a gente centra lá na nossa associação é exatamente fazer com que as nossas empresas associadas busquem a excelência no fornecimento de software. Software em várias áreas, Meire. A gente tem associadas de tudo que é porte, tem empresa pequena, média, grande. Só pra você ter ideia, a gente tem empresas como a Accenture, empresa global, que é associada do Softex. A NTT Data, que é uma gigante japonesa, é associada a nossa. Mas a gente tem diversas startups que acabaram de surgir, garotos que saíram da universidade, garotas que saíram da universidade, montaram a sua startup e a gente dá a mesma atenção pra essas empresas evoluírem no processo de melhoria dos seus produtos, dos softwares e das soluções que eles vão ofertar ao mercado. Que bacana. Presidente, nós estamos vivendo aí um boom de tecnologia, né? E no meio de tanta evolução, a gente percebe que o Softex se torna, assim, a maior associação, como a gente vem dizendo, de tecnologia da informação, da comunicação do Nordeste. São 400 empresas associadas. Mais do que isso. Qual é o tamanho desse gigante? Mais do que isso. Meire, eu tenho que fazer aqui uma referência, por responsabilidade e carinho, aos meus antecessores, né? José Cláudio, que é um dos fundadores da Procende, uma das empresas mais antigas de tecnologia da informação do Brasil, foi quem antecedeu. E o último presidente do Softex Pernambuco foi Alcides Pires, que é sócio da empresa também associada a nossa. E os dois fizeram um trabalho excelente, a gente vem crescendo essa associação ao longo desses 30 anos. Eu estou lá por dois mandatos, né? Fazem cinco anos. Meu segundo mandato termina no ano que vem. E atualmente a gente ultrapassa a marca de 415 empresas associadas, né? E aqui, em primeira mão, a gente está anunciando isso aqui no teu programa. A gente se torna, na verdade, a maior associação de empresas de tecnologia da informação do Nordeste. Devemos comemorar nossos 30 anos, né? Fazendo esse anúncio oficial, numa festa que vai acontecer no mês de agosto. Desde já, parabéns, viu? Mais sucesso, né? Muito bom estar diante de um gigante, né? Como é o Softex. E na prática, para a gente entender direitinho, que tipo de capacitação ou mentoria ou planejamento vocês oferecem para pequenas, médias, grandes empresas, empreendedores de startups, por exemplo? Maravilha. Meire, tem um serviço que é muito importante dentro da associação, que é o que a gente chama de Match Day. O que é isso? Isso é uma geração de oportunidade para as empresas associadas. E um serviço que o Softex presta aos outros setores da economia. Como é que isso funciona na prática? Vamos supor que uma empresa muito grande, os nomes que eu vou te dar aqui são empresas que já realizaram Match Day conosco. Por exemplo, a Unilever. A Unilever foi um dos primeiros Match Days realizados em parceria com o Softex. O Softex ajuda o pessoal a mapear os desafios de inovação. Então, seja, por exemplo, no caso da Unilever, desafios de inovação na linha de produção, no financeiro, na área de inovação. A gente ajuda a mapear os desafios de inovação e depois a gente joga esses desafios de inovação no nosso fórum do Softex. A gente tem um fórum no WhatsApp lá que a gente tem, para você ter ideia, mais de 600 empreendedores, sócios dessas 415 empresas que eu te falei. Onde a gente, quando joga essa informação lá, as empresas se candidatam a resolver aquele tipo de desafio de inovação. Então, de um lado, a gente está ajudando a gerar oportunidade para as empresas associadas. Do outro, a gente está ajudando essa empresa que precisa inovar a conversar com várias empresas ao mesmo tempo. Então, ela ganha muito tempo e ela sabe que ela vai estar conversando através de uma associação que tem mais de 400 empresas associadas para direcionar esse desafio de inovação e ajudar a resolver. É, crescer sozinha é muito difícil. É um grande desafio, ainda mais com o mercado tão competitivo como a gente tem. A gente está falando aqui da Unilever, mas podem ser vários tipos de segmentos. De supermercados a lojas a cosméticos, né? Tudo vai precisar. A gente dizia antes que esse é um futuro necessário. Não, esse é um presente necessário. A gente precisa estar conectado com essa novidade, com essa tecnologia. Inclusive, a gente vai mostrar aqui o site do Softex Pernambuco, que é para o pessoal ver o tamanho do cardápio que vocês têm de serviços. Softexpe.org.br. Olha só, ali você tem a página inicial. A gente vai aqui para serviços. Vamos descer mais um pouquinho. Para a gente conhecer, ó, programa de bolsas, de pesquisa, núcleos, projetos de inovação. Conheça todos os serviços. Gente, olha só o tamanho desse centro de excelência. Então, as pessoas podem entrar aqui, né, Ives, e ter uma noção do que é que vocês fazem pelas empresas, pelas startups, pelos empreendedores. E isso é um trabalho diário, de segunda a segunda ou de segunda a sexta. Como é que vocês funcionam? É de ser o horário comercial, do funcionamento mesmo, mas tem muitas vezes eventos nos finais de semana também, né? Então, a gente está sempre à disposição, através dos nossos canais, pegando, por exemplo, o programa de bolsa de pesquisa que você citou ainda há pouco. Isso é um serviço muito interessante porque isso permite, por exemplo, que os pesquisadores do meio acadêmico, né? E os mestres e os doutores que queiram testar o conhecimento que eles estão pesquisando no mercado, eles possam, em parceria com algumas empresas associadas, num projeto coordenado pelo Softex Pernambuco, levar suas soluções ao mercado. Então, é muito comum que uma empresa associada queira desenvolver um determinado projeto, mas ele precise do conhecimento de algum mestre ou doutor em determinada área, seja na área de saúde, seja na área de tecnologia da informação, seja na área de logística. Então, essas empresas vão à academia, identificam esses pesquisadores e, através da bolsa de pesquisa que o Softex oferta, a empresa pode contratar esses pesquisadores por um tempo determinado, né? Se tem início, meio e fim, se é um projeto de inovação, isso é totalmente possível através dessas bolsas de pesquisa que a gente oferece no Softex. Nossa, que maravilha! Empresas de tecnologia da informação e comunicação estão sempre na vitrine. Elas recebem algum tipo de incentivo, por exemplo, em relação ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços da Prefeitura do Recife? Recebem, Mery. Isso aí é um benefício, na verdade, do parque tecnológico do Porto Digital, né? É importante dizer que o Softex Pernambuco, como a gente gosta de definir, é um dos pilares do nosso ecossistema do Porto Digital. A gente tem o núcleo de gestão do Porto Digital, que tem nosso amigo Pierre Lucena presidindo no momento, tem acesso para o Ceprop e o Softex Pernambuco. São as quatro instituições que compõem esse ecossistema. Então, através do benefício do ISS da Prefeitura do Recife, toda empresa que estiver localizada na área de abrangência do projeto Porto Digital, que basicamente é a ilha do bairro do Recife, ou Recife Antigo, como a gente chama carinhosamente, né? E a extensão dessa área que vem aqui depois do Rio, aqui para a área da Rua da Aurora. Então, se a empresa estiver localizada ali, ela passa a gozar do benefício do ISS reduzido de 5% para 2%, um dos grandes benefícios que essa empresa passa aqui. Nossa, que maravilha. Agora, veja, para você ter acesso, você precisa ter conhecimento, parceria e estar associado realmente a quem pode transmitir esse tipo de informação. É um mercado que cresce muito, né? De acordo, inclusive, com um relatório da International Date Corporation, a indústria brasileira de tecnologia da informação tem previsão de crescer 12% agora em 2024, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos, que tem uma projeção de 9%. Eu acho interessante falar sobre esse dado, porque algumas pessoas divergem, mas qual é a sua opinião sobre essa informação? Como é que o senhor analisa, levando em consideração, por exemplo, que muitos especialistas falam que falta mão de obra para esse mercado? E como é que esse mercado pode crescer tanto? Isso é um contrassenso que a gente vive no mercado, não só aqui em Pernambuco, Meire, mas no Brasil todo, né? A gente vive num país que tem uma taxa de desemprego altíssima e, por incrível que pareça, a gente não consegue formar o número de profissionais necessários para trabalhar nesse mercado de tecnologia da informação. Sobram vagas todo ano, né? E pensando nisso, a gente tem algumas iniciativas muito interessantes na área de formação. O Porto Digital tem lançado recentemente o Embarque Digital, que é uma graduação, em parceria com a Prefeitura do Recife. E o Softex, identificando que a gente precisava dar uma contribuição efetiva, em larga escala para isso, a gente lançou há pouco tempo um programa chamado FAP, Formação Acelerada em Programação, uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde o Softex disponibiliza para os jovens que simplesmente concluíram o ensino médio, a possibilidade de começar a se formar na área de programação. Como é que faz? Como é que esse jovem chega até vocês? A gente tem lá no site, nos nossos canais, a gente tem informação sobre o FAP, né? A gente acabou de ter recentemente, agora no mês passado, a inscrição para a nova turma. Para você ter ideia, a gente já está terminando de forma agora 1.500 jovens, né? E a única exigência que ele tenha o ensino médio concluído ou esteja concluindo o último ano do ensino médio. Inclusive, a gente não limitou por idade, porque tem gente que terminou o ensino médio há vários anos, mas quer fazer migração de carreira. Só para te dar uma ideia, na penúltima inscrição que a gente abriu, a gente abriu uma inscrição para 500 vagas e a gente teve 8.700 inscritos em 10 dias. Você vê o tamanho da demanda, né? É uma capacitação gratuita. Gratuita, 100% gratuita, com recurso oriundo do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Softex Nacional e o Softex Pernambuco como executor. E a gente sonha muito grande, a gente quer expandir esse programa para algo em torno de 10 mil formandos a partir do ano que vem. Gente, isso é muito importante. Então, vamos deixar registrado aqui. O Softex tem ações estratégicas, como o Programa de Bolsa de Pesquisa e Inovação Tecnológica. A gente está vendo aqui como é que ele funciona. Você entra no softex.pe.org.br. A gente sabe também que o Softex tem marcado presença em eventos importantes, como o Mangbit 2024, maior conferência. A gente mostrou aqui, inclusive nos nossos telejornais, uma conferência de startups, de empreendedorismo do Nordeste. Dá um orgulho danado de falar sobre isso, porque muita gente tem participado, né, Ives? Demais, demais, Meire. Inclusive, hoje de manhã cedo, eu estava vendo a entrevista com a Ana Uriarte, que é uma das organizadoras do Mangbit. E aqui deixo um abraço carinhoso para ela e para todas as mulheres que estão fazendo força nesse nosso mercado, né? Ainda é um mercado muito masculino e a gente tem feito um trabalho muito grande, o Softex, o Porto Digital, para a atração das mulheres para esse mercado da gente. Quais são os setores que devem puxar esse crescimento nesse mercado de tecnologia da informação, da comunicação, principalmente aqui em Pernambuco, em comparação com outros estados? Meire, a gente conversava, né, antes da nossa entrevista aqui, sobre a transversalidade da tecnologia da informação. Não tem mais nenhum mercado, por incrível que pareça, que não precise dessas soluções. Mas alguns a gente percebe que tem uma necessidade muito forte, até pela pujança do mercado. Podemos citar aqui o mercado de saúde. O mercado de saúde hoje é um mercado que demanda muita solução, né? A gente tem escutado falar muito de inteligência artificial, então tem muita coisa acontecendo, por exemplo, na área de saúde. Recentemente aconteceu, na semana passada, a Hospitalar, que é a maior feira da área de saúde lá em São Paulo. Então, isso é um setor que merece muita atenção, inclusive das empresas que atuam na área de tecnologia da informação. Outro setor que a gente tem provocado muitos empresários de tecnologia da informação é olhar para o mercado do agro. O Brasil é um gigante do agronegócio, né? A gente tem aqui, por exemplo, no interior do estado, o polo de fruto e vinicultura do Vale do São Francisco. Então, tem muita oportunidade surgindo, né? No mercado de educação, mas eu diria para você que principalmente esses dois, saúde e o agronegócio, é um mercado que a gente deveria olhar com muito carinho. É, agora não se engane não, viu? Você que está em qualquer setor de trabalho, de carreira, você vai precisar entrar nesse mundo também. E a gente quer saber também, presidente, como é que o setor de tecnologia da informação e da comunicação tem movimentado a economia? Eu falo da movimentação financeira, da geração de emprego, de renda, né? Da perspectiva de negócios. Perfeito. Veja, a gente costuma dizer que quando a gente ajuda a formar um jovem, vamos pegar o exemplo do FAP, que a gente falava há pouco, né? Se a gente consegue inserir uma pessoa no mercado de trabalho de tecnologia da informação, Meire, a gente tem números que apontam para uma média salarial de até três vezes acima da média de outros setores. Então, a gente tem muitos casos, né, de jovens, de meninos e meninas que a gente acompanhou nos programas de formação, que simplesmente viraram a rima de família, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Quando a gente percebe que esse jovem tem a oportunidade, e é isso que a gente está fazendo, a gente movimenta não só aquele profissional, mas a gente está movimentando a renda da família como um todo, né? Então, a gente tem atacado muito essa questão da formação, porque a gente entende que é uma transformação social, além de tudo, se você insere essas pessoas no mercado de trabalho de tecnologia da informação, com tanta vaga disponível, como a gente falava há pouco. Pois é, a gente precisa capacitar as futuras gerações, porque a minha, por exemplo, já está bem equilibrada onde a gente está, e eu estou tentando chegar lá, não é fácil, mas é possível, né? A gente também fica pensando se o mercado espera um aumento, por exemplo, na adoção de tecnologias sustentáveis, porque a gente está vivendo esse mundo de mudança climática, a gente tem percebido a variação dos fenômenos visando não apenas o rendimento, não apenas a produtividade, mas a tecnologia da informação também pode contribuir com uma qualidade de vida melhor, né? Vocês estão preocupados de que forma com a sustentabilidade? Excelente pergunta, Meire. Veja, eu tenho a oportunidade de participar recentemente do Fórum Anchan ESG, né? Então, a gente está muito atento a essa pauta, que é uma pauta global. E Ana Luíza, que é a nossa secretária da SEMAS, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela vem provocando muita gente no setor de TI, exatamente como é que a gente pode utilizar as tecnologias, principalmente no S. A gente fala muito do E, do E que representa a parte ambiental, mas no S do social a gente pode fazer alguma contribuição muito efetiva, né? Então, além dessa questão da formação que a gente está atacando de maneira bem substancial, a gente está começando a mapear e tem visto coisas muito interessantes, por exemplo, de algumas startups que estão usando solução para mapear a questão do carbono, né? Então, tem startup no Vale do São Francisco, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, uma das minhas atividades é investimento anjo, eu faço investimento anjo em startup, a gente tem muita gente fazendo isso já aqui na nossa região. Vamos só explicar o que é investimento anjo para o pessoal ficar por dentro da nossa conversa. O investimento anjo, Meire, é aquele investimento inicial, né? Como os americanos chamam no early stage, é aquele estágio bem no iniciozinho da startup, onde os empreendedores apresentam o seu projeto para esses investidores anjo e a gente faz aporte financeiro para apoiar no início desse crescimento das empresas. Então, é a primeira etapa do que a gente chama da cadeia de capital empreendedor. Você tem os investidores anjo, depois desses primeiros investimentos, você vai ajudar a startup a buscar um fundo de investimento e aí a gente está falando já no estágio de private equity, venture capital, né? Mas a gente estava identificando recentemente aqui no Vale do São Francisco, startups que estão olhando para o mercado do agro e, por exemplo, colocando a tecnologia da informação à disposição, por exemplo, desse mercado de baixo carbono. Então, tem muita coisa interessante acontecendo nessa área também e a gente tem estimulado esse tipo de criação de solução através da nossa associação. Bom, quem tem dinheiro e mão de obra pode procurar Sofitex para desenvolver qualquer tipo de trabalho. Você está falando aí do sertão de Pernambuco, dessa área que realmente movimenta muito a economia aqui do Estado. Mas qualquer pessoa, pessoa jurídica ou física, pode procurar vocês para desenvolver um projeto? Pode, Meire. É importante a sua provocação porque a gente falou há pouco da gigante global Unilever, mas a gente já apoiou muitas empresas locais, empresas grandes, inclusive, para citar alguns exemplos. A Baterias Moura já procurou a gente para fazer o Match Day, o Grupo Cornélio Brenan, Sul América Seguros, né? Algumas transportadoras de médio porte. Então, seja uma pequena, média ou grande empresa que queira inovar, queira apoio para fazer sua inovação, para melhorar sua inovação, pode procurar o Sofitex, que a gente coordena esse projeto e conecta essa empresa com esse rol aí de mais de 400 empresas provedoras de tecnologia da informação. Nossa, que bacana, gente. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre capacitação para trabalhar no mercado de tecnologia da informação e comunicação. Você vai saber de novidades que envolvem inteligência artificial e, claro, os projetos do Sofitex para este ano de 2024, hein? Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje recebendo o presidente do Sofitex Pernambuco, Ives Nogueira, um especialista em tecnologia da informação e comunicação, um empreendedor que tem se destacado no universo de possibilidades e que cria oportunidades para pessoas e empresas. Presidente, nós já passamos por vários caminhos, já passamos por várias fases da tecnologia da informação e a evolução não para. Como eu estava dizendo aqui, a gente precisa seguir esse bonde. Parece até um rolo compressor de tanta novidade que surge todos os dias, não é? Mas eu gostaria de saber do senhor em que momento nós estamos agora? O que é essa fase que nós estamos com ela no colo? A gente tem ouvido falar muito da inteligência artificial, não é, Miri? Eu acho que isso vale a pena a gente tocar nesse assunto, não é? Na verdade, por incrível que pareça, para o cidadão comum, a gente está ouvindo falar muito agora, por conta das IAs generativas, como a gente chama, não é? Mas sem entrar em muito tecnicismo, para você ter ideia, a inteligência artificial já existe há mais de 50 anos, não é? Então, é importante citar que nesta área a gente tem empresas especialistas aqui no nosso polo do Parque Tecnológico do Porto Digital. O Softex acaba de passar a integrar um grupo recém-criado na Anshan, um GT, um grupo de trabalho para a inteligência artificial, com o seguinte objetivo, da gente facilitar esse entendimento para exatamente o empreendedor pequeno, médio e grande, que está ainda tateando sobre o que é isso e quais as vantagens que a gente pode trazer desse mundo da aplicação das tecnologias de inteligência artificial. A gente tem empresas aqui no Parque Tecnológico, a exemplo da D2Win, que trabalha com IA há mais de 20 anos. Para vocês terem ideia, essa turma trabalhava com reconhecimento de padrão de assinatura em cheque, hoje a gente mal utiliza a figura do cheque no mercado financeiro, mas já trabalha há muito tempo. Vale a pena citar a Neurotec, que acaba de ser comprada pela B3, é uma empresa que trabalha há muito tempo com a aplicação de soluções de inteligência artificial. Você tem uma gama enorme de empresas, eu vou ficar só nesses dois exemplos, mas a gente pode apoiar muito, através do nosso ecossistema, qualquer mercado do nosso Estado, através da aplicação desse tipo de solução. Presidente, eu vejo o mundo muito voltado para inúmeras possibilidades da inteligência artificial, a gente envolvendo desde a capacidade de aprender com dados até a interpretação de linguagem natural, visão computacional, criação de agentes autônomos. Com a inteligência artificial, presidente, os empregos estão ameaçados ou há oportunidade de surgimento de novas configurações para o mercado do trabalho? Você foi no ponto central, Meire, é exatamente isso que a gente tem defendido. Alguns trabalhos, obviamente, mais manuais, aquele trabalho sem muito nível intelectual, é obviamente que aquele trabalho repetitivo, alguns algoritmos de inteligência artificial vão substituir. Mas é uma grande oportunidade exatamente da sociedade identificar o que está acontecendo nesse mercado de ar, buscar capacitação, porque você vai ter novas oportunidades de trabalho surgindo. E normalmente uma oportunidade de trabalho melhor remunerada, com nível de remuneração um pouco acima da média de mercado. Então é esse o estímulo que eu gostaria de deixar para o nosso cidadão. Olhar para a IA como, óbvio, que vai substituir alguns trabalhos, alguns postos de trabalho, mas vai gerar novas oportunidades e é isso que a gente tem defendido. Lá no empresarial do Softex, no bairro do Recife, vocês já trabalham com o IA há muito tempo? Trabalho, a gente tem algumas soluções das mais simples que a gente possa imaginar, como reconhecimento facial, isso eu acho que é uma coisa, e essas soluções vão fazendo parte do nosso dia a dia sem a gente perceber, não só no nosso empresarial lá que é o ITBC. A gente vive querendo ganhar tempo com tudo, então perder tempo não é para o profissional moderno, então a inteligência artificial já vem aí suprir essa necessidade? Bastante, um dos mercados que a aplicação tem evoluído muito é no mercado jurídico, então alguns trabalhos jurídicos, por exemplo, quando você tem uma peça jurídica que você vai repetir a maioria do texto que está ali, por exemplo, mercado de varejo, se um determinado escritório jurídico trabalha defendendo o cidadão para o mercado que vai ter alguma causa no mercado de varejo, ele vai substituir o nome, o CPF, o endereço, mas o resto da peça vai ser parecido. Isso, obviamente, uma tecnologia de inteligência artificial já preenche essas peças automaticamente. Então, não só isso, eu estou te dando um exemplo muito simples, mas... A gente já vê a construção de livros, a gente já vê a leitura, textos feitos aí em frações de segundos, a gente pensava tanto tempo antes para construir uma narrativa sobre determinado tema, hoje você pega a inteligência artificial, joga o tema lá e aparece aquele texto brilhante. Então, a gente fica assim, eu vou competir com a máquina, eu vou precisar me aperfeiçoar de que forma o Sofitex está pronto para suprir essa necessidade e dar também um amparo de ajuda, orientação para os empreendedores nesse sentido, né? Sem dúvida, e veja, não é necessariamente a associação. Perceba que a gente tem mais de 400 empresas lá associadas e quando a gente joga um desafio meio, é impressionante a velocidade com que retornam as respostas, né? Alguns empresários que me procuram com determinado desafio, eu peço a eles alguns minutos, quando eu jogo lá no nosso fórum do Sofitex, é impressionante a quantidade de resposta que começa a voltar e, obviamente, a gente conecta o Sofitex, conecta direto as empresas associadas com esse demandante, né? Essa pessoa física ou jurídica que está precisando resolver alguma coisa usando essas tecnologias todas. Gente, então é preciso fazer pontes ou construir pontes, né? Vou reforçar aqui o endereço do Sofitex, a gente vai colocar aqui, softexpe.org.br, porque é um canal mais rápido, né? De acesso com vocês. A gente vai mostrar também, o senhor falou sobre a forma de contato. Ali a gente tem, ó, a aba de contato e aí fica mais fácil, né? Ali tem o e-mail, 3224-4251. A localização é essa aí no Recife Antigo, no bairro do Recife, Domingos José Martins, número 75. Vocês estão com equipes lá prontas para atender empresários pequenos, médios, grandes e também empreendedores de startups, é isso? Exatamente, Miriam. Bom, e quais são os planos para esse 2024? No meio de um turbilhão de coisas na economia, na política, um ano, né? Cheio de campanhas políticas que a gente está começando a lidar com elas. Perfeito. Bom, a gente tem um planejamento estratégico que a gente faz já há vários anos, né? E os pontos centrais do nosso planejamento para esse ano é, obviamente, continuar crescendo a nossa participação associativa, mas sem pisar tanto no acelerador, a gente tem defendido que a gente precisa cuidar muito bem dessas mais de 400 empresas associadas, né? Mas um ponto que vale destacar aqui é a interiorização. Softex, olhando, obviamente, para a importância de levar esse tipo de informação, tirar ele aqui da região metropolitana, não ser limitado à região do Porto Digital, a gente tem feito uma iniciativa muito importante de levar isso para o interior. Então, a gente abriu agora no ano passado, já, perdão, no ano atrasado, a gente abriu uma unidade em Caruaru e uma unidade em Petrolina, olhando, obviamente, de forma estratégica para a região do Agreste e a região do Sertão. Então, os empreendedores que estão ali naquelas regiões podem nos procurar, porque a gente tem também um apoio muito forte ali naquela região. Existe um expertise, por exemplo, no Agreste voltada mais para os negócios que lidam com confecção e, por exemplo, no Sertão com agricultura irrigada? É natural que algumas empresas da região de Caruaru e do entorno foquem, por exemplo, no mercado têxtil, né? Tem algumas soluções. Mas a gente tem empresas muito interessantes, Miriam. A gente tem, por exemplo, a empresa FBR Fibra, que é de Ascânio, que é nosso embaixador, como a gente chama lá em Caruaru, que é um grande provedor hoje de internet. Ele conecta todas as operadoras e ele consegue chegar na ponta para poder atender isso. Então, não só nessa área têxtil na região do Agreste e na frutivinicultura no Sertão, mas a gente tem empresas, inclusive, que a gente tem descoberto na região do Agreste e do Sertão, que nos surpreende pela quantidade de tecnologia que elas estão aplicando e tem clientes no Brasil todo. Presidente, para aquelas pessoas que estão precisando desse conhecimento, precisando se capacitar, para aquele empreendedor que ainda não inovou no seu negócio, mas sabe dessa necessidade, qual seria o primeiro passo? Porque, às vezes, quando a gente não tem orientação, é muito difícil a gente encontrar essa luz no fim do túnel. Qual é o primeiro passo que se dá nessa direção de aprender e de colocar em prática esses ensinamentos? Meire, eu separaria a minha resposta em dois momentos. Primeiro, para o cidadão. O cidadão busque as instituições como o Porto Digital, como o Softex, para identificar as oportunidades de capacitação. A gente tem, inclusive, como eu falei há pouco, algumas oportunidades gratuitas, que o cidadão, independente dele ter formação ou não nessa área de tecnologia, tem muita gente migrando de carreira. Para você ter ideia, no FAP, no nosso programa de formação, a gente já encontrou inscrições de arquitetos, de engenheiros, de gente que está querendo migrar de carreira e está querendo ir para essa área de tecnologia de informação. Então, para o cidadão. E para o empreendedor, eu empreendo nessa área, como você disse, há 30 anos. Então, acho que ele tem que buscar as associações. É muito importante que ele busque apoio, porque a troca de experiência ali é muito grande. Então, quando o empreendedor que está iniciando consegue chegar em uma associação como o Softex e lá ele encontra empresários que já empreendem há 5, 10, 20, 30 anos, a gente consegue ter uma troca rica de experiência. Eu acho que ele cresce muito com isso. Presidente, muitíssimo obrigada pelas orientações e pela participação aqui no Poder e Negócios deste domingo, viu? Mais sucesso e parabéns pelos 30 anos. Obrigado, Maria, que eu te agradeço. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.